Tá vendo esse lindo sorvete gigante de balões e que gira? Ele vai encantar todos nas festas. Mamãe, papai, a criançada toda vai amar. Você vai aprender hoje na série Mamãe Faz a Festa. E você, decorador, pode dar um up nas suas decorações. Bora aprender? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos usar. Mas calma, fica tranquilo, porque no final desse vídeo você vai ver um e-book com todas as informações, os materiais e também aonde comprar na internet. Tranquilo? Vamos começar com o inflador. A gente vai precisar de inflador. Lembrando que decorador usa inflador com quatro bicos, mais profissional, mas a mamãe pode usar um inflador desses aqui mais simples, de um bico apenas, né? Para fazer suas festas. É prático e fácil para guardar. Nós também vamos precisar de uma base, de medidor de balão, balões de várias polegadas e tamanhos, que eu vou explicar depois, cola para balão, feijão. É, galera, feijão não é só para cozinhar, a gente decora também. E tesoura ou cortador. Agora a gente vai começar inflando os balões. Para a casquinha do nosso sorvete, nós vamos precisar de dois tamanhos de balão. O tamanho 9, tá? Para a parte maior da casquinha e para o final da casquinha, o tamanho 5. Aqui eu estou usando o rosa, candy color, tá? Depois no e-book vai estar descrevendo tudo direitinho. Então, muito importante, nós vamos passar as medidas no e-book e é bem legal você medir com o maior carinho na hora que você fazer para a tua escultura ficar bem legal, tá? Então aqui, ó, a gente começa com a medida no tamanho 9. Vou inflar os balões, fechou? Ó, vamos passar no medidor. Medidor pode ser qualquer um, tá? Galera, quem tem medidor de caixa, madeira, eu gosto muito desse porque eu acho bem prático. Mas pode ser qualquer medidor. O importante é medir, né? Então aqui, ó, meus balões redondinhos, tamanho 9. Agora eu vou cruzar o balão, deixa eu me deparar aqui, cruzar o balão e dou uma volta, duas voltas e dou um nó, tá? Então eu vou fazer isso, mais uma dupla, isso um duplê de balão, uma dupla de balão. Eu vou fazer mais uma dupla e um sozinho. Então eu vou de novo, novamente, eu ligo. Meço o meu balão. Vou dar uma voltinha, uma volta, duas voltas e dou um nó. E agora eu tenho quatro balões. Eu poderia unir esses quatro balões e fazer um cluster. Mas aí o meu, o meu, a minha casquinha vai ficar, ó, quadrada. E eu preciso que ela fique redondinha. É um sorvete 3D. Então eu vou usar mais uma... Mais um balão. Então, esse sorvete é composto com clusters, tá? Quando a gente faz essa junção de balões, a gente chama de clusters. Então é clusters com cinco balões. Então, ó, três balões desse lado, dois balões desse. A gente mistura. Pronto. E aí a gente tem um cluster. E um cluster que fica bem redondinho. Agora que você sabe inflar e medir corretamente, eu vou colocar na base e vou falando as medidas dos balões que foram inflados. Nós vamos começar utilizando uma base pra fazer o nosso sorvete. Eu tô utilizando essa base aqui porque eu já fiz pesquisa de mercado. Então tem outras bases também, mais baratas. Mas essa aqui tá num preço super legal. Tá na faixa de R$ 90,00 e ela é giratória. Então ter uma base dessa, principalmente pra quem decora festas, sempre vai fazer uma peça diferente, uma peça com movimento. Encanta mais, né? Então, ó, eu vou pôr um cano aqui nessa base, só pra vocês já sentirem como é que é ela girar. Primeiro a gente encaixa o cano, tá? E daí liga ela na tomada. Tá? E aí, ó, ela começa a girar. Então nossa escultura, nosso sorvete vai ter movimento. Legal, né? Depois no e-book vai ter direitinho aonde comprar, tudo certinho. Bom, agora a gente vai começar a colocar a nossa casquinha de sorvete. Então eu vou começar com as medidas 4,5, tá? Aquela que eu já ensinei pra vocês. Então venho aqui e passo. Lembrando que como com 5 balões, às vezes ela pode ficar meio tortinha. Não tem problema, porque depois quando a gente vai colocando os outros clusters, vão se ajeitando. Então 4,5, agora o cluster A5 vem e encaixa. Ó, tá vendo? Não é difícil, tá, gente? Vai encaixar direto. Um cluster A6. Lembrando que isso daqui vai estar tudo no e-book, fique tranquila, tá? Um cluster A6 novamente. Um cluster A7. Agora eu já vou colocar, já posso colocar no chão, que já tá ficando mais fácil pra eu trabalhar. Outro cluster no tamanho 7. Tá vendo, galera? Com poucos balões, mas vai ficar uma escultura bem grande. bem bonita. Um cluster A7,5. Tá vendo? É sutil a mudança de polegadas, então por isso é bem importante medir certinho. Um cluster A8. Chegando aqui na ponta, olha, tem a pontinha do cano. O meu já tá até quebradinho de tantas vezes que eu usei. Então a gente vai encapar com o balão vazio, tá? A gente pega um balão vazio, pode ser o tamanho 9, o 8, o tamanho que você tiver só pra encapar. Vem aqui, pega o balão vazio, vem e encapa. Isso vai ajudar também a não estourar os balões aqui no acabamento. Então mais um cluster A8. E vamos finalizar com o cluster A9. Então aqui está a nossa casquinha de sorvete, tá? Tem que achar o último, como tá no finalzinho do cano, às vezes é mais complicadinho, né? É mais chatinho, ó. Você tem que pegar, pôr a mão no cano e girar aqui o seu balão pra ficar firme. Casquinha pronta. Agora a gente vai fazer a bola do nosso sorvete. Nós vamos utilizar o balão gigante, ok? Então eu já tenho o meu aqui pronto. O meu eu pintei ele. Quer saber como eu pintei ele? Ó, você vai clicar no vídeo que tem aqui em cima sobre os donuts. Eu tô pintando os donuts, é da mesma forma e é bem legal isso aqui. Porque daí não fica só aquele balão branco, não. Fica uma cobertura de chocolate, ó. Já dá um encanto a mais, tá? Então, ó, aqui eu vou passar o meu balão em volta. Ó, ó, pra ficar firme e pronto. Já tá a bola do meu sorvete. Agora a gente tem que fazer o acabamento aqui do lado. Pra isso a gente vai usar o feijão. Lembra do feijão? Então, a gente vai precisar de feijão, balões brancos no tamanho 9 e balão 260, tá? É o balão canudo, balão tripinha, qualquer cor que você precisar. Pra dar acabamento no nosso sorvete, a gente vai pôr assim uma cobertura aqui, né? Bem legal. Pra isso a gente vai usar o feijão, tá? E vai colocar dentro do seu balão tamanho 9. Coloquei o feijão aqui dentro. E isso é legal, ó, você pode preparar esses balões. Eu já deixei alguns preparados aqui, olha. Preparar dias antes e depois levar e inflar na hora, tá? Então, pus o feijão aqui no cantinho. Vou pegar um pedacinho desses balões canudo, tripa, balão 260, tá? E amarrar aqui na pontinha, ó. Aqui tem o feijão, tá? E eu vou amarrar na pontinha. Aí eu amarro. Prendo bem, tem que ficar bem firme pra hora que eu inflar não escapar esse balão, ó. E aí eu vou ter um ponto de conexão. É muito legal, dá pra fazer muitas, muitas coisas com essa técnica, tá? Bora inflar? Tá, tendo os ligues feijão pronto, eu batizei com esse nome porque há 15 anos atrás eu queria fazer coisas muito incríveis e só tinha um balão importado que fazia e era muito caro. Então, a gente adaptou com o feijãozinho e faz coisas incríveis com esse balão. Lembrando que esse aqui eu tô fazendo com o balão da Sunrock, que é um balão bem resistente, então dá pra fazer e dá pra manipular, tá? Então agora a gente tá com todos eles preparados e nós vamos inflar no tamanho 8, tá? Então é assim. Inflo, passo no medidor e agora eu vou amarrar a ponta do meu balão. E agora eu vou pegar a ponta que eu criei com a ponta do balão. Então, ó, ponta do balão com essa ponta que eu criei. Dou duas voltinhas e amarro. Ó, é legal que... Ai, Drika, tá aparecendo, fica tranquilo que depois a gente vai dar acabamento nisso. Então eu inflo novamente, ponta, passo no medidor. Tá vendo? Escultura, normalmente, tem que ser medido mesmo, não tem jeito. Ó, três... Vem aqui. Quatro. Amarro sempre a ponta que eu criei com essa ponta do balão. Ó, e assim eu vou fazendo uma corrente, tá? Vai ser uma correntinha pra contornar... A casquinha do nosso sorvete. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada cinco dá mais ou menos um metro e quarenta. Então dá pra a gente medir... De repente, pras outras esculturas, pra o que você quer fazer. A minha circunferência ali tá maior, então eu vou inflando os balões pra... Corrente pronta. A gente vai encaixar aqui no nosso sorvete. E eu vou amarrar, tá? Vou amarrar aqui. E olha como ele já tá ficando... Nossa, delicioso! Aí, ficou esses vãozinhos aqui. Pra isso, a gente vai inflar os balões cinco no tamanho quatro, tá? De dois em dois, de duplas. E vai encaixar no balão. E daí a gente dá o acabamento. Venho aqui e encaixo a minha duplinha. Venho aqui e vou encaixando as minhas duplinhas. E aí dá um acabamento bonito no nosso sorvete. Bom, agora pra deixar o nosso sorvete bem colorido, a gente vai fazer o granuladinho. Então você vai pegar balões 260 de várias cores, tá? Não precisa ser no tom da festa. Aí o granulado é colorido. E vai inflar só um pouquinho o balão, tá? Então, ó, inflou um pouquinho. Amarrou. Tá? Puxa aqui pra cortar, pra ficar bem delicadinho. E aí você vem do outro lado também, ó. Gira um pouquinho aqui. Corta. Esse restante você faz mais granuladinhos, tá? E corta a pontinha. Então, esse é o meu granuladinho. Eu já tenho vários granuladinhos prontos. E uma dica legal, ó. Tá num saco preto. O que eu fiz? Você não precisa fazer no dia da festa. Às vezes você tá fazendo a escultura, um monte de tempo, um monte de detalhe, né? Então, ó, você faz, coloca tudo num saco e deixa fechadinho. Pode ser de dois, três dias. Ele não vai perder o brilho, tá? Então, aqui eu já tenho os meus granuladinhos, olha, coloridos. E eu vou pôr, passar cola. Drica, qual cola que eu posso usar? Tem várias colas, tá? Tem uma cola em spray da Amazonas. Tem esta cola aqui, que depois tá no e-book. E tem essa aqui. O importante é ela tá colando, tá? Então, é... Você vem, ó. Essa aqui tem gotinhas. É bem legal isso aqui. Que, ó, você passa aqui e ela solta as gotinhas. Aí você vem e coloca aonde você quer. Olha, relou, fica. Tá? Então, aqui eu vou pôr mais gotinhas. E vou enfeitar. Opa! E vou enfeitar o meu sorvete. Agora, o legal aqui é evitar de colocar na tinta, tá? Ou já colocar com uma cola que fixe melhor, tá? Ó. Pra não mexer muito na sua decoração. Coloquei e vou fazer todo o meu sorvete. Vou girar ele aqui. E bem nas partes onde vai aparecer mais, tá? Bom, agora tá pronto e delicioso o nosso sorvete, né? Lembrando que pode ser uma base simples ou essa giratória. Como a gente tá com a base giratória, então, bora ver o sorvete girar? Gente, ficou lindo, né? E muito fácil de fazer. Você gostou? Então, deixa seu like crocante antes que ele derreta. E ativa o sininho. E também se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você é mamãe, se você é decorador, pra que eu possa fazer mais vídeos como esse, tá? Um beijo no coração e até a próxima.